Delivera-nos do mal, para o reino, o poder e a glória de Vos, agora e para sempre. Amém. Dentro da Catedral de Châtre, na França, existe um labirinto. No século XIV, uma celebração mística acontecia nessa catedral na noite de Páscoa, enquanto o coral gregoriano cantava Victimai Pascari Lauges. O decano dos padres percorria solenemente os meandros do labirinto de forma ritmada, enquanto outros gritavam ao redor. O decano carregava contra o seu peito uma grande bola amarela, e chegando ao centro, ele lançava esta bola para todos os outros participantes, que a devolviam imediatamente. O objetivo era usar a mitologia grega para ilustrar a ressurreição de Cristo. Na antiga mitologia grega, Teseu entra no labirinto de Creta e mata o Minotauro, uma criatura monstruosa que se alimenta das crianças de Atenas. Na coreografia que ocorria na Idade Média, Cristo, Teseu, atravessava o inferno, o labirinto, enfrentava Satanás, o Minotauro, e triunfava sobre os poderes da morte, oferecendo a sua luz, a bola amarela, a todos aqueles que estão prontos para recebê-la. Um caminho seguro para a vida eterna. Os gritos representavam a dor e o sofrimento que conduzem à salvação. O filme Prisioneiros, escrito por Aaron Guzikovsky, dirigido por Denis Villeneuve, foi lançado em 2013 e apresenta um roteiro complexo e uma história carregada de angústia, suspense e mistério. Uma história que combina a mitologia nórdica, o paganismo e o cristianismo para te conduzir num labirinto onde cada detalhe importa. Me permita, durante toda esta análise, chamar o filme de Prisioneiros, porque este nome tem um significado muito mais profundo e alinhado com a história do que a tradução que a gente teve para o português Os Suspeitos. Em um primeiro momento, esta parece ser uma história simples, o sequestro de duas meninas. Mas simples é uma palavra impossível de ser usada nessa história. Normalmente, histórias de suspense são como túneis. Elas te conduzem do ponto mais escuro, onde você não entende o que está acontecendo, até o ponto iluminado, onde você finalmente descobre e entende todos os detalhes. Filmes como Seven, O Silêncio dos Inocentes e O Nome da Rosa fazem exatamente isso. Mas esta história é diferente. Você não vai terminar entendendo todos os detalhes. Na verdade, o símbolo perfeito para este filme é o labirinto. Observe todos estes detalhes. Este filme é um labirinto e cada mínimo detalhe foi pensado para mexer com o seu cérebro, seja uma árvore, ou uma música, um nome, ou uma tatuagem. E assim como os personagens, você também se tornou prisioneiro nessa história. Então, chegou a hora do resgate. E se você ainda não assistiu esta obra-prima, eu recomendo fortemente que você o faça antes de continuar. Aliás, eu nunca pesquisei tanto para fazer um vídeo e, por isso, eu quero agradecer muito o pessoal da Insider por viabilizar este projeto. Vocês sabem que eu uso o Insider muito antes de ser patrocinado e, por isso, eu posso atestar da qualidade do produto deles. Eu estou usando agora a camiseta verde, principalmente pelo significado das árvores no filme, que eu já vou mencionar, como também porque é a que eu mais gosto. Mas eu também tenho a preta, a vinho e a azul que minha sogra veio em casa ontem e acabou pegando emprestado para ela. Então, se você aproveitou a promoção da camiseta preta na Black Friday, agora você pode completar seu guarda-roupos. A qualidade todo mundo conhece. São anti-odor, não desbotam e desamassam no corpo. E nesse calor que está fazendo, eu estou usando o Insider o dia inteiro porque ela realmente ajuda no controle térmico do corpo. Os tamanhos vão de PP a XXGG, então todos podem aproveitar. O link está na descrição e no comentário fixado. E usando o meu cupom JURANDIR12, você ganha 12% de desconto em todo o site. Agora, de volta para o labirinto. O labirinto é um dos símbolos religiosos mais antigos do mundo. Seja na Grécia Antiga, no cristianismo ou no paganismo, o labirinto simboliza a jornada em busca da luz, do conhecimento e do próprio Deus. Mas o labirinto só vai aparecer a partir da metade do filme. Antes, precisamos conhecer os personagens. O autor já afirmou em entrevistas sobre como ele cresceu num lar cristão e suas obras usam metáforas e referências da Bíblia para poder adicionar subtexto aos personagens. E conseguimos ver isso logo de cara através dos nomes. Keller é o personagem principal, o pai de Ana. Ele é um homem cristão, como vemos no seu discurso, orações e iconografia. Mas o sequestro da sua filha faz com que ele questione a bondade de Deus, fazendo com que cometa os atos mais terríveis para resgatá-la. O nome Keller significa porão, um nome emblemático considerando o local onde Ana e Joy foram mantidas em cativeiro. Seu sobrenome, birch ou bétula em português, é uma espécie de árvore muito comum nos Estados Unidos, um símbolo forte tanto no cristianismo como na mitologia nórdica. E eu já vou falar mais sobre isso. Sua filha se chama Ana, um nome hebraico que significa graça, e sua mãe se chama Gracie, graça em inglês. Após o sequestro da filha, Gracie é a primeira a desmoronar. Ela não consegue aceitar a realidade, passando pelas fases do luto, entrando em depressão profunda e se tornando viciada em remédios. Na teologia, graça é um presente imerecido, algo associado ao favor divino. Então, quando Gracie se desfaz após o sequestro da filha, ela se torna a metáfora perfeita para a fé tanto dos Jones, como agora do seu marido, Keller. É justamente isso que os Jones querem causar, o desespero de uma dor inimaginável, sem o consolo de um Deus gracioso. A outra menina sequestrada é Joy, alegria. Graça e alegria se desfazem quando alguém faz algum mal a uma criança. Os Dovers e os Birches têm que depositar a sua fé em um personagem com o nome de um Deus nórdico, Loki. Um personagem que, em sua primeira cena, fala sobre os signos do Zodíaco. Loki tem um anel da maçonaria no seu dedo mindinho. Na mão direita, ele tem tatuados em cada dedo signos do Zodíaco. Leão, escorpião, ares e virgem. Essas tatuagens formam a palavra Maze, labirinto em inglês. A estrela de oito pontas no pescoço de Loki é outro símbolo poderoso. A estrela de oito pontas apareceu pela primeira vez em 4000 a.C. para simbolizar Inanna, a deusa suméria do amor, da beleza, do sexo, da justiça e da guerra. Mas, posteriormente, esse símbolo foi usado no hinduísmo, no zoroastrismo, no judaísmo, islamismo e, principalmente, no cristianismo, onde ela simboliza a ressurreição e vida eterna, uma vez que Jesus ressuscitou no oitavo dia, o domingo. Loki tem o nome de um deus trapaceiro que normalmente complica as coisas para os demais deuses. Ele também possui a tatuagem de uma cruz na mão esquerda. E sabemos que ele foi provavelmente vítima de abusos em sua infância quando esteve no orfanato católico. Ele já passou por grandes traumas e, por isso, ele se importa tanto e está disposto a sacrificar a própria vida para encontrar essas crianças e salvá-las da crueldade que ele mesmo já presenciou. Tanto Loki como Keller estão perdidos dentro de um labirinto tentando encontrar as garotas. Keller, porém, está disposto a fazer o que for necessário para salvar a filha. Tudo neste filme é uma metáfora ou um símbolo para ideias muito maiores. Como, por exemplo, a própria prisão. Todos os personagens são prisioneiros. Anna e Joy são prisioneiras literais. Seus pais são prisioneiros em um labirinto emocional de onde não conseguem sair. Loki é um prisioneiro dos seus traumas e um prisioneiro do labirinto mental de pistas soltas que ele não consegue conectar. E então, somos introduzidos a outros dois personagens. Primeiro, Alex Jones. Keller acredita que ele seja o sequestrador. E quando a polícia o solta, ele decide sequestrar Alex e torturá-lo para que diga a verdade. Apesar da complexidade das questões envolvidas nessa história, posteriormente descobriremos que Alex também é uma vítima. Seu nome verdadeiro é Barry Milland. Ele foi sequestrado pelos Jones quando tinha apenas sete anos. Mas os Jones não o mataram. Eles decidiram adotá-lo como sobrinho. Por isso, Alex sofre de uma severa síndrome de Estocolmo. Meu irmão tinha o mesmo look. Então, nós tomamos o Alex. Ele era o primeiro filho que nós jamais tomamos. O nome era Jimmy. Ou Barry. Não importa quantas oportunidades ele tenha de denunciar os Jones, ele escolhe permanecer calado. Denunciar seria reconhecer que sua vida inteira foi roubada dele e que todo o horror foi real, gratuito e sem nenhum sentido. Perder a companhia dos pais e testemunhar diariamente o horror, o puro mal diante dos seus olhos. Ele escolhe fingir, fechar os olhos, se esconder. Ele ainda é uma criança assustada que foi sequestrada. Ele queria brincar com as meninas, mas Holly Jones decidiu mantê-las em cativeiro. Quando chegamos na metade do filme, conhecemos Bobby Taylor. Bobby é um red herring, ou seja, uma pista falsa usada pelo escritor para desviar a atenção e nos confundir ainda mais nesse labirinto. Bobby também foi sequestrado pelos Jones, mas conseguiu fugir. Eu esqueci de tudo sobre Bobby Taylor até que eu li sobre ele no papel. Desde então, ele ficou obcecado pela experiência traumática que passou. A prisão de Bobby é tão severa que ele precisa refazer cada um dos eventos que aconteceram com ele, reencenar cada ato horrendo pelo qual ele passou ou teve que testemunhar numa tentativa de fazer sentido de todo aquele absurdo, o absurdo do mal e da crueldade humana. Em sua casa são encontradas serpentes, algo que faz parte do ritual dos Jones para torturar as crianças. O uso de serpentes remonta tanto à antiga serpente do Gênesis como a Jormungandr, a serpente marítima da mitologia nórdica, filha, curiosamente, de Locke. Mas o símbolo mais presente durante toda essa história são as árvores. Em uma entrevista, Denis Villeneuve afirmou que elas são uma espécie de personagem fantasma. Estão sempre presentes, ao menos em segundo plano. Em cada cena sente-se sua presença e estão ligadas à ideia de violência necessária. As árvores são testemunhas silenciosas da violência humana. Os produtores vieram até mim e disseram Denis, você está filmando uma árvore há meia hora. Há cinco estrelas de Hollywood em seus trailers. Somos uma equipe de duzentas pessoas e você está se divertindo, filmando a porcaria de uma árvore. As árvores estão associadas ao cristianismo, do Gênesis ao Apocalipse, desde a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde a serpente destrói a inocência do casal, até o Apocalipse com a árvore que tem folhas para curar as nações. Na mitologia nórdica, a árvore mais famosa é a Yggdrasil, uma árvore gigantesca localizada no centro do universo e que conecta os nove mundos da cosmologia nórdica com raízes tão profundas que alcançam o abismo sombrio de Niflém. Após que ela descobriu que sua filha está na casa dos Jones, ele corre até a casa, mas acaba se tornando um prisioneiro também. Alguns detalhes na cena 207 foram alterados, mas o roteiro dizia o seguinte. Ele acende o isqueiro novamente, olha para a parede de terra, vê um pedaço de raiz de árvore se projetando para fora. Ele tenta agarrá-la, mas ela está fora do seu alcance. O roteiro desse filme é um labirinto com sugestões e dicas para encontrar a luz no fim do túnel, ou melhor, no fim do labirinto. E apesar de Loki salvar Anna, ele só foi levado ao final desse labirinto graças a Keller. Muitos se questionam se Loki encontra Keller no final do filme. A cena já foi pronunciada anteriormente no filme. Quando Loki está visitando os agressores sexuais da região, ele passa pela casa do padre e vê uma maca no chão, onde a geladeira é deslocada para dar acesso à porta secreta do porão escondido. A sua reação inicial é ignorar o fato, mas seu instinto e sua curiosidade fazem com que ele observe com cuidado. Então ele move a geladeira e encontra o corpo. O roteirista já deixou claro em diversas entrevistas que Loki encontra Keller e o salva. Eles até filmaram essa versão, mas preferiram deixar o final naquele momento perfeito. A vilã principal está numa guerra contra o Deus cristão. Ela quer tirar a graça e a alegria das pessoas. Uma teologia ruim, ou seja, uma compreensão incompleta ou errada de Deus, leva a tragédias gigantescas. Prisioneiros é sobre espiritualidade, sobre nosso relacionamento com Deus no pior momento das nossas vidas. Quando nossa fé é testada e perdemos aquilo que nós mais amamos, nós temos a tendência de colocar a culpa em Deus, mesmo sabendo que a morte é uma força inevitável nesta vida, mesmo sabendo que absurdos acontecem. Algo que o próprio Salomão mencionou há milhares de anos. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. doido com a vida. Amigas, Deus abençoe a minha filha. Oh, meu Deus. Take me in, é tudo bem. É tudo bem. Come on. Move, 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 move. Don't die, don't die. Help! Help! Mas agora chegou a hora de desfazer o labirinto. Nós veremos todos os eventos dessa história em ordem cronológica para você finalmente entendê-la de uma vez por todas. Nos anos 80, Holly Jones e seu marido são cristãos devotos. O seu filho, ainda criança, morre causando-lhes uma dor enorme. A sua dor se transforma em raiva contra Deus. Em agosto de 1987, eles sequestram um rapaz chamado Barry, dão-lhe o nome de Alex e criam-no sob o pretexto de que é seu sobrinho e que o adotaram depois de os pais terem morrido no acidente. Um artigo de jornal de 1987 sobre Barry menciona a possibilidade de haver um sequestrador de crianças em série e o FBI envolve-se no caso. Os anos passam e os Jones raptam e assassinam mais de uma dúzia de crianças. Um agente do FBI escreve um livro intitulado Fighting the Invisible Man, Encontrando o Homem Invisível, que detalha a teoria sobre o sequestrador em série da área de Pensilvânia e a sua obsessão por labirintos. A certa altura, os Jones raptam Bob Taylor, mas Taylor consegue fugir. Ele está mentalmente abalado e obcecado com seu próprio rapto. Cinco anos antes dos acontecimentos do filme, o marido de Holly, o Sr. Jones, vai à igreja e confessa seus pecados. O padre, horrorizado, rapta Jones e deixa-o amarrado no porão para morrer. Como Holly não consegue sequestrar crianças facilmente sozinha, há menos crianças desaparecidas. O filme começa. Alex conduz o seu trailer até a casa de onde tinha sido raptado em 1987, a casa dos seus verdadeiros pais. Joy e Anna veem ao trailer enquanto passeiam com seus irmãos, Ralph e Elisa. Joy e Anna deixam a casa para encontrar o apito perdido de Anna. Alex, nostálgico da sua própria infância, tenta brincar com as meninas no trailer e as leva para casa. Lá, Holly droga as crianças e as sequestra. Alex, aterrorizado, foge de casa. É preso como principal suspeito. Depois de a polícia libertar Alex, Keller o sequestra. Como Alex está desaparecido, Holly não deixa as meninas no buraco para morrerem, mas leva-as para dentro de casa para lhe fazerem companhia. Loki vai até a casa do padre, descobre uma passagem secreta atrás numa geladeira e encontra no porão o corpo do Sr. Jones. Bob Taylor toma conhecimento do desaparecimento das meninas e reencena o sequestro, fazendo coisas estranhas como aparecer na vigília, roubar roupas e enterrar manequins no seu quintal. Ele acaba sendo preso e desiste da vida. Alex cede à tortura de Keller e menciona um labirinto. Então, Keller vai à casa de Holly para ver se ela revela algo sobre o labirinto. Sem ele saber, Joy e Anna estão em um outro cômodo e Joy o ouve. Holly oferece chá para Keller a fim de drogá-lo, mas um jornal em cima da mesa chama a atenção de Keller, pois menciona a morte de Taylor. Enfurecido, Keller sai antes que Holly consiga apanhá-lo. Joy e Anna tentam fugir, mas só Joy consegue. No hospital, Joy diz a Keller Então, Keller percebe que se trata da casa de Holly e que Holly não era uma velhinha inocente. Temos então o confronto final que envolve a prisão de Keller e os atos heróicos de Loki. Terminamos com Loki salvando Keller. O que o escritor fez foi construir uma história linear e coerente e depois ele a despedaçou e espalhou cada pedaço, cada parte, num labirinto narrativo que nos faz questionar cada pequeno detalhe dessa história. E para saber mais detalhes ainda dessa história, vai lá no meu Instagram e veja outras pistas para sair desse labirinto. Um forte abraço e arrivederci. E para saber mais detalhes, E para saber mais detalhes, E para saber mais detalhes, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.